Isso aí, com a pena, monumento histórico aqui de Salvador, sem nome. Destruído pelo fogo, incêndio. O gravador Lacerda aqui, ó. Fique com medo não, fique com medo não. Ainda está com o ar. O fogo. Não, acho que é certo. A gente solta bem com o ar. E ainda vai colar o ar todo. Aí é o local que pegou fogo em 68 Mercado 9. Esse monumento foi para lembrar o incêndio do Mercado Modelo e acabou com fogo. Dá para sentir a quentura daqui. O que é isso? Não gostaram da parada do fogo da memória lá? Não tem medo não, menino? Está quente não. Ali daqui a pouco apaga, porque ele só vai queimar ali, não vai espalhar. Ele vai ficar tudo preto. Não sei para onde ir ali. Chama o bombeiro aí, ó.